Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Esse é um vídeo onde eu vou falar sobre os jogos grátis da PSN do mês de janeiro de 2021. Bom, então nós temos três jogos, né? Dois de PS4 e um de PS5. Vamos ver qual que compensa a gente tentar platinar ou não, né? Então, o primeiro da lista do PlayStation 4 é o Shadow of the Tomb Raider. Eu não joguei esse jogo, tá? Ele é a mais recente aventura da Lara Croft. Ele vai concluir uma provável história que teve no Rise of the Tomb Raider, que já foi dado grátis há um tempo. O Rise of the Tomb Raider eu tentei começar a fazer um guia de platina, mas não estava rolando, tá? E esse daí, talvez eu até faça um guia, tá? Aparentemente é uma dificuldade mediana para se platinar, tá? Demora cerca de 25 horas e exige que você termine o jogo na dificuldade mais difícil. Só que para você gastar as 25 horas, você tem que seguir um guia, então acho que seria interessante fazer o guia, tá? Não parece ser tão difícil de platinar esse jogo se a gente tiver um guia. Já o segundo jogo do PlayStation 4 é o Gridfall. É um RPG, né? E como a maioria dos RPGs, platinar isso aqui vai levar muito tempo. Acho que cerca de 70 horas para mais, ainda mais se você não conhece o jogo, tá bom? Eu vi que tem alguns glitzes aí, não fui pesquisar sobre os glitzes, mas dá para reduzir a dificuldade dessa platina. Ela é uma platina difícil e ela cai um pouco em dificuldade, mas ainda assim a platina vai levar um bom tempo. Eu não creio que seja uma boa estratégia aqui para o canal. Já no PS5, eu sei que tem pouca gente com o PS5 no momento, mas tem um jogo aqui que tem uma platina que pode ser interessante, tá? É o Main Eater. O Main Eater, gente, é uma grande piada. É um jogo open world, tipo GTA, só que você é um tubarão e você sai atacando a galera como um tubarão. É muito louco, tá? O jogo parece ser bem simples, meio repetitivo, não é sem aquelas coisas, né? Mas platina grátis a gente não pode ignorar, né? Parece ser uma platina bem sossegada de fazer e deve levar cerca de 15 horas. Beleza, galera? É isso aí, então. Esses jogos estão disponíveis do dia 5 de janeiro de 2021 até dia 1 de fevereiro de 2021. Deixa seu like aí se você gostou do canal. Se não é inscrito, se inscreva. Até a próxima, galera. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho